Música Em frente para os árbitros Virem a direita, perfil esquerdo para os árbitros Música Virem a direita, de costas para os árbitros Música Virem a direita, perfil direito para os árbitros Música De frente para os árbitros Duplo bíceps Música Expansão de dorsais Música Peitoral Música De costas para os árbitros Duplo bíceps Música Expansão de dorsais Música Virem a direita, perfil direito para os árbitros Música Música De frente para os árbitros, duplo bíceps Música Expansão de dorsais Expansão de dorsais Música Música De costas para os árbitros, duplo bíceps Música 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 Expansão de dorsais Expansão de dorsais Música 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 De frente para os árbitros, abdominais e coxa Música 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 Música